Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal Gente, lembrando, tem um live na Trovo, tá? Então se você quiser participar das nossas lives, nesse exato momento eu estou fazendo um live na Trovo Deixa eu pegar pra vocês aqui, nossa Trovinha está aqui, link da Trovo, tá vendo? Trovo.live.danrobson Vou deixar aqui um pouquinho, pra vocês estarem gravando, estou fazendo um live aqui, nesse exato momento eu estou em live Bom, estou formando Ayas, essas Ayas, gente, eu estou usando alguns personagens pra controlar o mapa Pra poder fazer Setos, Fortuna e Deimos Eu pensei no Valban aqui, porque ele tem umas bolinhas que elas são muito boas pra poder estar controlando o mapa em geral O que eu vi aqui, gente, ó? Lembrando que a gente tem a 4 dele, tá vendo, ó? Quando você joga a bolinha, só joga a bolinha, você só ergue os inimigos Mas se você apertar e segurar e jogar a 4, você cria um Vortex, e você junta os inimigos lá, tá? Aqui embaixo, tá vendo aqui, ó, Vortex, aqui embaixo, ó, dura 23 segundos, beleza? Não é uma build pra dar dano, gente, tá? É uma build pra controlar o mapa, pra você fazer tranquilamente, só solo ou em grupo, show? A 3 eu nem vou usar, ainda vou comentar, é uma mina que você jogar e explode Não estou usando isso, porque o meu dano está bem pequeno, mesmo assim, está com o dano mil de dano, tá? E o legal é que você pode combar essa aqui, ó, o Vortex da 4 com a 2 Se você for ver aqui embaixo, ó, a primeira magia, tá? Que é essa aqui, ó Ela se chama... Tether, Tether Coin, ó, imobiliza e agrupa os inimigos A gente vai usar ela só, tá? Até pode estar invertendo aqui, tem uma que dar dano, mas só como a nossa habilidade é muito de dano É de controlar, não estou usando ela E que venha a cereja do bolo Estou usando aqui a habilidade da Ivara, pra poder ficar invisível, show? Mas eu comento durante o vídeo ali Lembrando, pra poder fazer isso aqui, tá, gente? Você tem que fazer o seguinte, infelizmente, tu vai vir aqui, ó Vai ter que pegar uma Ivara normal Lembra, uma Ivara normal Você vai ter o Helmet, beleza? Que é o nosso bocão aqui E com o segmento instalado do Helmet, você vai fazer o quê? Você vai usar uma habilidade aqui, ó Da Ivara, deixa eu achar aqui Elas setinhas, são setinhas Ó, tá vendo aqui, ó Pressionem o botão para disparar uma flecha, né? Tem uma flecha delas aqui, gente, que vai deixar invisível Tá? Deixa eu ver a duração da bolha Doze segundos Sono e tal Bom, tá? Ficou isso que eu fiz aqui Eu instalei essa habilidade do Valban Eu tirei a 1 do Valban E coloquei essa aqui no lugar do Valban Beleza? Bom, deixa eu só tirar agora Você já viu Bom, eu te espero na trova, né? Você não vai ficar de fazer a live De assistir minha live hoje, né? Beleza? Seguinte, vamos lá Tá tendo sorteios, hein, gente? É... Tá tendo sorteios na live, tá? Beleza? Bom, vamos lá aqui de novo, ó Opa Bom Qual que é a minha... Dá para fazer três coisas aqui, gente Que interessante, ó Aqui, tá? Pode perceber, ó O meu alcance é 280, certo? Minha duração é 183 A força Não é o beat para dar dano, tá? Então pode dizer que Se eu fosse querer dar dano Eu aumentaria muito mais aqui Mas Como é a ideia nossa De jogar as bolinhas E fazer o controle Então o que eu fiz? Joguei o Prime Continuous aqui Joguei alcance com o Slash Mais Tá vendo? Mais duração aqui, ó Com o Constitucion Aí eficiência Para não gastar tanta... Tanta energia Beleza? Joguei aqui também Mais alcance Com algo Richard Ou... Over Extended Você pega lá no cofre Muito alcance Não tem mais... Olha, só que aí Força Dançou E Flowzinho, certo? Joguei aqui também, ó Coz de Project Pode até estar mudando aqui, tá, gente? Mas deixei aqui Puz de Project Consciência E mais um pouco de alcance aqui Com o Denifit Joguei o Energize E o Guardian Bem que o Guardian Não é muito útil aqui, tá, gente? Porque ele está trocando aqui E também... O que dá para trocar aqui, gente? Na Build, ó Eu deixei esse... Esse... Isso aqui, ó Tá? O Prime Sury Por quê? Pra fazer atenção E eu estou usando aqui a Karius A Karius Ela é uma ótima arma Para poder fazer Para matar inimigos longe Só que Quando você atira Com a Karius perto do inimigo Você toma aquele... Aquele empurrão, entendeu? Então eu acabei deixando ali Aquele Prime Para não ser empurrado Vou deixar a minha Buildzinha Aqui da Karius Está com o Riven, eu sei Mas... Você pode estar trocando aqui Para conseguir dar dano Beleza? Pode conseguir dar dano aqui Ou também Outras coisinhas, tá? Não vai ter detalhes Sobre essa Build Mas se quiser copiar ela Está aqui Vou mostrar rapidinho também A minha Build Da Fantasma Show Está aqui, ó Duplo status Corrusivo e radiação Beleza Estou usando uma Venga Prime também Lembrando, né? Aqui você troca Para alguma outra coisa Que deixa a se crítica, gente Beleza? A Dama está com o Riven É, mas É fácil Os bichos Não é tão Tão complicado Você matar eles Ah, e gente O principal também aqui, ó Olha que legal Esse cachorro aqui Ele é um Cubrou Sarraça E ele vai te dar Energia quase infinita ali Por quê? Ele tem esse mod dele Que quando ele cava o chão Ele tem a chance De dar energia E Munição Então maximiza ele aqui Estou dando dessa maneira Build Você pode estar mudando, tá? Mas o principal Do Cubrou Sarraça Só ele tem É esse Mod aqui Beleza? Voltando aqui para a Build O que você pode fazer Para alterar também aqui, gente Se você quiser Se você não for usar Carrius Você pode usar também aqui, ó Dá mais vida para ele Se quiser É uma boa Para não morrer Se você estiver jogando sozinho Sozinho Eu acho que você pode manter Isso aqui, ó O Vigor, tá? Vamos fazer sozinho aqui, ó E não voltar usando o Carrius Mas aqui, ó Você pode usar o Vigor Ou também se quiser, ó Que é legal também Ó Mais duração, tá? Então essa bolinha aqui, ó Dele Em vez de durar Deixa eu ver Quando eu botaria assim Sem nada, peraí Ó Essa bolinha aqui Dura 27 segundos Certo? Se você jogar Um Message aqui, ó O Vigor Message Certo? Você vai ter aqui Quantos segundos? 31 segundos Bom, eu vou fazer o seguinte Vou usar essa aqui Tá? Só para ter mais duração um pouquinho O legal é que nossas bolinhas aqui Vou ter mais duração também Quer ver, ó Dura Dano Alcance 51 segundos Bastante E também aumenta A duração da nossa flechinha Também é uma boa Vai, vou partir para esse aqui, tá? É, vou partir para esse Só que assim Quando eu for dar um tiro com o Carrius Tem que ficar esperto Beleza? Vamos lá Mostrar isso aqui Como funciona na prática Vou deixar o meu jogo solo Beleza? E vamos lá para Vamos fazer Deimos? Não vou fazer Fortuna Vou fazer Fortuna Que é mais fácil Que é mais claro Vou aqui para a nossa Nosso Vênus Tá? E uma Fortuna Lembrando, gente Que a rotação das Ayas Os personagens de Prime Eles mudam toda semana, tá? Então amanhã A gente já tem outra mudança aí Acho que é hidroide Com mesa, se não me engano Mas é bom que elas não inspiram, né? Então eu estou juntando aí Eu vou fazer um vídeo Eu vou fazer um vídeo também Do Urso e Touro Para vocês de novo Ó, viagem rápida aqui Eu dico Jota solo Com reputação Vamos ver essa missão aqui, ó Ó Uma diquinha, gente Eu costumo fazer essa missão aqui Só quando tem 6 opções, tá? Mas é como é um tutorialzinho Do vídeo Vou manter aqui, tá? Você tem essa missão E essa missão também Beleza? Vou andar mais forte Tá? Do level 40 e 60 Vou iniciar Acer o contrato E vou mostrar aqui Na prática Como funciona, tá? Não vou fazer missão inteirinha Senão o vídeo vai ficar muito longo Show? Desmantilhe-o Do bottom Regra a sua infraestrutura Então target O overseer Deixe seu negócio Valban, Valban É um Valban Prime Gente, também Você pode fazer isso No Valban normal, tá? Não é só porque ele é Prime Que ele vai ser muito diferente Do normal, tá? Beleza? Chego aqui, ó Não vou usar energia Chego aqui, ó Meu cachorrinho O que ele vai fazer? Vem cá Vem cá, calanguinho Vem, super calango Aí, bicho bonito Ó, ele vai arrasar o chão E aí, tudo bem? Rato pro chão pra gente Ó, rato pro chão Quem vai gerar no chão lá, gente? Ó, preste atenção Vou ficar até longe, ó Ó, tá vendo? Dropo energia Tá vendo lá? Energia e munição Beleza? Show? Tá? O que a gente vai fazer aqui, gente? Se eu apertar o 2 e segurar Ó, tá vendo? Tem uma rotaçãozinha Tá vendo? Ó Overdrive Tactical E Reflecting Orbis, tá? Vou deixar esse aqui, ó No azulzinho Por quê? No azulzinho Eu vou jogar essa aqui, ó Vou apertar E soltar Essa bolinha aqui, ó Em especial Ela vai trazer os inimigos Pra perto da bolinha maior Se quiser Digamos que eu joguei essa aqui, ó A 4 Apertei e segurei Essa bolinha aqui Ela tem um raio Mas essa aqui tem um pouco maior Tá? Então você pode estar jogando essa aqui Né? Que é a principal nossa E jogar essas aqui A 2 e em volta Beleza Olha só, o bicho me encheu energia, tá? Vamos pra missãozinha lá Pra vocês verem como vai funcionar aqui, ó Pisei aqui Jogo um no chão Olha lá Da Ivara Invisível Aperto o 4 Soltei Juntou os inimigos, ó Tá vendo, ó O que eu posso fazer também Eu jogo 2 aqui Tá vendo, ó Tenta esse pôr ali Joga aqui, ó Você também pode estar me invertendo Se eu apertar aqui o 2 de novo Tá vendo, ó Que eu usei o Flash Orb E jogar no meio aqui Segurar, ó Vai dar dano, ó Ó, tá vendo? Beleza Olha lá Mas o do Minha Fantasma Vim poder fazer isso Basicamente eu só uso o que? Eu só deixo isso aqui Ó, eu pego o 1 aqui Puxando no chão Mas a gente faz o que? Jogo aqui a 4 Tá vendo, ó Vai puxando o dano E vou juntando essas bolinhas 2 aqui, ó Vamos fazer a missãozinha rápida Pra ver? Tá Lembrando Eu tô agora só com Ah, o legal da Karius, gente, ó Vou tocar de arma aqui, ó Vou jogar o 1 aqui pra vocês verem, ó Joguei a 1 Olha a Karius, ó O tiro dela Ela sai praticamente atacando Você atira mais ou menos Onde está a direção do inimigo O resto vai sozinha Ela tem um range muito grande E ela busca quase automaticamente os inimigos Ó, vamos lá Pra você ver, ó Cadê o inimigo? Ó, já estão lá Vou apertar o... Joguei o 4 de novo Certo? Com isso, ó Jogo o 1 no chão aqui, ó Olha que legal, ó Joguei o 1 aqui, certo? É uma área grande, ó Tá vendo? Você vai entrar nessa área aqui, ó Fica invisível Viu? Vamos fazer aqui, ó Se eu jogar vários 1 aqui, ó Vou jogar o 1 aqui, ó Gente, o 1 aqui Aperta e segura só, tá? Desculpa, aperta e solta Aperta e solta Tá? Ele vai durar aqui, ó Tá durando 20 segundos, ó Tá vendo? Olha Você viu? Aí já fiz a missãozinha Uma, tá vendo? Vamos fazer mais uma outra Só pra vocês verem aqui, ó Enquanto isso, ó Meu cachorrinho tá ali, ó Dando energia Tá? E matamos o bichinho Pegando energia, tá? Ó Aperta 1 e solta Tá? Cria um campo Fixo, tá? Se você sair, ó De importância Acabe com as moas do corpo Vamos lá, vamos de novo lá Aqui que é legal também, ó Vamos lá Chega aqui, ó Pulou Aperta o 4, ó Solta no meio E vou só estar usando E vou só estar usando isso aqui, ó Lembrando, eu tô sem Eu tô sem vida, né? Jogo 2 aqui um pouquinho, ó Aperta o seguro Mais um 2 aqui, ó Isso aqui é um campo muito grande De pontuaio, tá vendo? Olha lá Aperta o 4 de novo, ó Aperta o 4 de novo, ó Solta Vou achar uns inimigos aqui Ó, mais mana, tá vendo? No chão? Mais energia Bastante, né? Ó, isso que é ruim da Kary, tá vendo? Se eu tiver atirar perto No chão, ó Eu vou pra trás Se eu usar aquele mod lá O... O 1.2 empurrão Eu acabo Ficando mais tranquilinho aqui, ó Pega um, joga no chão Olha lá Também, ó A recarga da Kary tá bem populenta, né? A música pode estar fazendo outras coisas Outra vida também, tá? Ó Se eu tirar aqui, quer ver Deixa eu matar isso aqui Isso aqui vem em conta com o... Com o... Ah, não Isso é das botas, pera De novo, eu jogo a cota ali Vai trazer elas pra cá Vou tirar aqui, ó Falta mais alguns inimigos E pode jogar uma... Gente, pode jogar várias, tá, gente? Tô controlando o bichinho ali Vamos ver se a gente vai... Vou botar um pouquinho aqui agora Ahn... 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 Cadê a outra... Ó... Ó 2, ó... Só jogar dois Vou jogar várias dois, ó Vou jogar dois, ó... Ó o que a 2 faz, tá vendo? A 2 tem um range muito grande, tá vendo lá? Tem uns inimigos, tá vendo? Beleza? Olha lá. Pega uma 4 aqui também, se quiser. Meu, você fica brincando de controlar os bichos, tá vendo? Eles estão aí no chão, olha. Viu como funciona? Você controla eles, olha de boa. Entenderam, gente? Então, basicamente, você tem esse controle total do mapa. Show, eu queria mostrar uma coisa aqui. Deixa eu ver se tem uma missãozinha de... Deixa eu ver se vai vir. Vai. Aqui, aqui, olha. Muito rápido aqui também, gente, olha. Espionagem. Vamos fazer solo, vamos lá, rapidinho. Essa aqui é mais fácil também. Já tá dando transmissão, né? Chegou aqui. Viu, essa aqui é muito fácil. Vem aqui, olha, se quiser. Joga 4 no chão aqui, olha, pra tomar dano. Fica ali, olha. Até dá pra brincar com uma outra coisinha, mas não precisa, tá, gente? Quer ver que interessante, olha. Olha, joga 4 aqui, olha. Deixa eu subir preso aí, pra não tomar dano. Opa. Vem aqui, olha, que interessante. Joga 1 aqui, olha. Fica invisível. Tá vendo? Fica invisível. Só que agora o que eu vou fazer, gente? Olha, tô invisível, tá? A minha parazom vai me deixar invisível. Minha parazom, tá? Olha, usei aqui, olha. Pt-y. A minha parazom em si, fica invisível, tá? Deixa eu pular aqui, olha. Eu não tô invisível por causa do 1, não, tá, gente? Tô invisível porque a minha parazom me deixa invisível, tá? Aí posso jogar aqui também, olha. Já fico invisível. Mesmo que acabar o meu tempo do parazom, fico invisível. Olha. Vem cá, olha. O que eu peguei, tá? O que é que é interessante? Eu jogo 1 aqui, olha. Eu poderia ter feito isso aqui também, se você quisesse, olha. Se você quisesse fazer isso, daria pra fazer, tá? Mas é pequeno em tempo, olha. Opa. Olha, o que é que é interessante aqui, olha. Olha. Tô visível, certo? Mas como eu jogo 1 da Ivara, olha lá. Tá vendo? Tô invisível, olha. Só pela passagem, tá vendo? Se você fizer mais próximo, olha, daria pra ter feito tudo isso aqui. É só jogar um negocinho lá no chão. Vamos fazer essa missãozinha pra terminar? Deixa eu poste aqui. Vamos rapidinho ali. Já tô aqui mesmo, né? Pra gente ver quanto tempo vai demorar isso aqui, olha. Ok, agora isso aqui é das boas. Não, o drone. Aqui. Porque aí você vê... Bem, eu tô pegando muitas e muitas Aya solo, viu? Mas eu tô fazendo live, gente. Se você quiser que eu tiver alguma dúvidazinha, cola aqui, tá? Localiza o drone. Isso que é mais fácil, olha. Vem cá. Ok. Tá ali, olha. Jogo 4. Jogo 1. Opa. Mesma coisinha ali, olha. Jogo aqui, olha. Vou jogar o 4 aqui. Jogar o 1. Aperta o segura. Jogo o 2 aqui, olha. Meu, eles não vão fazer nada aqui, olha. Mas você vai onde vai passando de bicho. Olha, isso que é o ruim do... Eu prefiro... A Karius, ela é ótima, mas... Tem esse porém, porém, né? A repulsão dela é alta. É, tem que ter inimigo, só. Basicamente, você atira, só onde tá tomando dano ali, quer ver, olha, que bacana. Vou ficar aqui de longe com a Karius. Já jogo 1 aqui, olha. Pega os inimigos, olha lá, olha. Só atira, olha. Eu não tô nem mirando direito, tá vendo a Karius? Ela vai sozinha buscando os inimigos. Olha lá, tá vendo? Ali só tem inimigo ali de cima. Olha, tá vendo? Pega a bolinha aqui. Tem um bicho aqui, olha. Deixa eu matar esse bicho logo. Olha. Tá vendo? Tirou ali no meio, olha. Pega 1 aqui de novo. Olha lá. Show, né? Tem mais inimigo? Faltam mais alguns ainda. Olha lá. Olha lá. Deixa eu jogar a bolinha aqui, olha. Se eu que nem desci, né? Olha. Deixa eu usar o fantasminho aqui. Mas se vai rápido. Tá aqui, tô usando o fantasminho, gente. Olha, jogo 4. Jogo as bolinhas pra cá. Coloco a bolinha pra cá. Aí eu fui a 2, tá? Que eu tô jogando, gente, olha. Vou jogar a 2, olha. Ali, olha. Faltam mais 5 bicho. Ali tem um bicho ali já preso, já. Tá vendo? Você fica só meu... É muito fácil aqui, olha. Ué, foi. Tá vendo? Vamos lá. Vamos pra última missão. Já estamos aqui, né? Cadê? O próximo lá. Vamos lá pra próxima lá. Lembra, gente. O mais fácil é esperar vir aquela missão. A rotação tem 6, tá? Vamos finalizar aqui. Olha, os bichos estão tomando dano na linha ainda. Tá vendo? Não é um mob de dano, tá? É de controle, tá? Vamos lá, chaparro. Eliminou os assassinos. Ah, isso aqui é fácil. Sabe aquela roda que vem pra cá, gente? Que você tem que proteger? Sabe aquela roda lá? Se você jogar 1 na roda, que você tem que proteger, ela também dá o dano, tá? Ela também protege invisível. Vamos lá. Vamos lá. Vamos matar rapidinho isso aqui. Ó, jogo 4. Tá vendo? Deixa os bichos ficarem juntos aqui, ó. Jogo 2 aqui, ó. Opa, jogo 2. Deixa eu mudar o 2 aqui pra cá. Pro vóts. Ó, jogo 2, jogo aqui. E vai matando bichos. Rapaz, ó. É muito prático aqui. Não, filha. Eu sei que tem alguma coisa. Tem mais bichos aqui? Ah, bichos vão amarrar preso, rapaz. Bichos sabem onde vai. Cadê o outro ali, ó? Ó, só o 2, ó. Acabou a energia. Cadê o meu cachorrinho? Tá com preguiça? Aí, já acabou. Ó, o papai já voltou. Jogar uma bala com bombola cheirinho, mano. Aqui só pode dar um dano. Cadê? Os akars aqui. Ó, o akars. Foi. Foi. O akars morto na calinha. Foi. Beleza, gente? E se você já tem gostado do vídeo, deixa eu ir embora aqui rapidinho. Pra nossa... Fortuna. Tá? E vem uma aia. Tá vendo? No finalzinho aqui, a gente consegue uma aia. Tem missão dessa aqui, que eu pego duas, três, tá? Mas, em média, eu pego uma ou duas aias na missão de Fortuna. Uma dica que você espere vir é aquela... Essa missão aqui, ó. Ela tem uma rotação legal, tá? Uma rotação que pode vir até... Em vez de vir... Em vez de vir... Em vez de vir... Sete, né? As pessoas vêm só seis. Fala, gente. Bom, mais uma vez, o valeu quem participa das nossas lives. Eu só vou deixar aqui ligado, tá? Vou falar um pouquinho sobre nossas lives, se você puder participar. Tá? Tem nossos horários das lives aqui. Deixa eu só pôr aqui um pouquinho... Só um segundinho aqui. Que aí você quiser aparecer nas lives, você será muito bem-vindo. Não, pera que não. E, pronto, gente. Lembrando, eu tenho uma live das dez da manhã até as três. Show. Depois da noite, das seis até as onze. Isso de segunda a sábado. No domingo, só uma livezinha à noite, tá? Então, se você quiser participar, tem um sorteio de wireframes, de armas de wireframes, tá? Também, você de console, que quer apontar uma PTzinha aí, por enquanto, a gente não tem como jogar junto. Mas tem muita gente de Xbox e de PS4 na Cal com a gente, tá? se você quiser participar, será muito bem-vindo, tá? vem aqui pra Trovo. Espero você queira a Trovo. Falou, gente. Então, até daqui a pouquinho. Valeu. E vem pra live aqui. Joga com a gente. Falou. Até mais, gente. Obrigadão aí. Deixa o like no vídeo, hein? Bebitei não tá de folga, mas deixa o like aí. Falou, gente. Até mais. Valeu.